Olá, eu sou o Mílio e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos, aquelas que você tem medo de ficar lembrando sozinho aí na sua casa Aqui onde os fantasmas se divertem pra valer, às vezes é, porque bate nos outros às vezes E você já sabe que pra sua história poder aparecer aqui você tem que fazer o que? Comentar aqui embaixo Porque é daqui que a gente vai tirar os comentários do próximo vídeo desse mesmo tema Então deixa a sua história aí, se a gente não lê no próximo vídeo, muita gente vai ler, vai deixar os seus joinhas E também você pode colocar de novo essa história no próximo vídeo, porque uma hora a gente vai ler, né? Não dá pra ler todos os comentários do vídeo, mas uma hora a gente chega na sua Então vai colocando aí sempre e volta aqui pra ver todos os vídeos que, né? Uma hora o seu também vai pro vídeo O primeiro é esse aqui, ó Oi Mílio, Mini Mílio Produção, esse relato é de quando eu nasci E você ainda se lembra de coisas de quando você nasceu? Eu não lembro mais de coisas de quando eu nasci, quem te contou esse relato? Eu fui desenganada pelos médicos que mandaram meus pais me levar pra casa e esper... Gente, como assim? Do nada? É sério? Minha mãe saiu do hospital chorando muito comigo nos braços Quando uma velhinha chegou perto e perguntou o que acontecia E olha lá, mestre dos magos igual a do outro vídeo Quando a minha mãe contou o que aconteceu A velhinha indicou pra minha mãe um local onde havia um farmacêutico Que poderia resolver o problema Milho do céu Quando a minha mãe virou pra agradecer a senhora Ela tinha sumido O fato se deu em 1982 E o farmacêutico resolveu tanto que cá estou eu até hoje Compartilhando essa história Ele se chamava Menescal E salvou muita criança aqui em Manaus Olha, tem mais detalhes desse Menescal, né? De repente, da história dele Se for uma história aí, como é que pode dizer? Misteriosa, bizarra e estranha A gente pode ler, não, né? Contar lá no Freak TV a história dele inteira Quem sabe, né? Essas pessoas, assim, que tem uns poderes místicos Geralmente a gente fala delas no Freak TV Olá, Mille Companhia Sou eu de novo com mais um relato Do meu saudoso avô Um pouco longo e não é de terror Mas é sobrenatural No final da década dos anos 80, assim que se mudou pra Ceará E pra Pernambuco Comprou um terreno grande Construiu uma casa pra morar E alguns salões de aluguel Certo dia, ele estava indo pra igreja E encontrou um dos inquilinos Que aproveitou para pagar ele Naquela época, os pagamentos eram em dinheiro físico Ainda tem hoje em dia, ainda gente Que ainda, como os incas, recebem dinheiro físico Como eu estava atrasado Não quis voltar pra casa Para guardar Foi pra igreja com o dinheiro Dentro da Bíblia Na volta, quando o culto acabou Ele viu ao longe Dois rapazes olhando de forma estranha Isso, faltava até em cima de mamuto Ele teve um pressentimento ruim de que seria assaltado por eles Então começou a orar em pensamento pedindo proteção a Deus Do nada, ele olhou para o lado e viu um homem alto E vestido de uniforme branco E cap, tipo da marinha O homem virou pra ele e disse Fique tranquilo Eu vou te acompanhar até em casa Eles seguiram lado a lado Sem trocar uma palavra Passaram pelos rapazes E quando chegaram no portão de casa O homem simplesmente Desapareceu na frente do meu avô Ele acreditava que era um anjo Hoje, só relatos de gente que desaparece Ou também pode ser só relatos de gente que aparece do nada Oi milho, mini, milho e lana Vai mais um relato Eu tinha uma tia muito fofa Irmã do meu pai Ela faleceu há uns 9 anos Na época do falecimento dela A minha prima, filha dela Não acreditava na morte dela Chorava muito Estava revoltada Um dia Eu tive um sonho estranho Eu sonhei que eu estava em um jardim E caminhava até uma grande árvore Embaixo da árvore Estava essa minha tia falecida Vestida com um vestido azul Com pedrinhas brilhantes Eu me sentei ao lado dela Sorri e disse Tia, que lugar lindo Posso ficar com a senhora aqui? Ela sorriu e disse Ainda não Mas faça um favor pra mim Peça pra fulana Minha prima Parar de chorar Eu estou bem Eita Nisso eu acordei Foi forte isso Uma semana depois Essa minha prima Veio nos visitar De surpresa Aí eu lembrei do sonho Comecei a contar ele E ela começou a chorar Fiquei sem graça Achando que não deveria ter contado Ela se controlou E me disse Prima Uma semana atrás Uma irmã da igreja É isso Uma irmã da igreja Minha Me procurou Disse que sonhou Com a minha mãe Ela estava em um jardim Embaixo de umas árvores Vestida de azul Com pedrinhas brilhantes E ela pedia Pra eu parar de chorar Nossa Ela saiu pedindo Pra todo mundo Que conhecia Para de chorar Que eu estou bem Até hoje Eu nunca vi essa senhora Nós duas sonhamos O mesmo sonho Minha prima Depois disso Se conformou E nunca mais Lamentou a morte Da minha tia Beijos pra você Olha Apareceu pra mais De uma pessoa Do mesmo jeito Qual a possibilidade De duas pessoas Terem um sonho Tão parecido assim Não é mesmo? Com a mesma pessoa Vestida do mesmo jeito Será que ela tinha Uma roupa assim Em vida Que muita gente Viu ela com essa roupa Em algum momento marcante Eu acredito que não Então aparentemente É algo que realmente A pessoa voltou E falou Avisa lá Que eu estou bem Oi gente Eu vou contar Minha história Pra vocês Trabalho em uma clínica Veterinária E coisas estranhas Acontecem por lá Mas uma coisa Me marcou muito Em certo dia Eu estava tosando um dog E a minha mesa de tosa É de frente Pra uma grande janela Que dá nos fundos Da clínica E lá Tem a cozinha E os cães Que ficam soltos Nesse dia Tosando o cão O que era Mascote da clínica Dormindo no meio Da calçada Bem de boa Quando sinto algo Muito grande Correndo lá Atrás de mim Tem um canil Atrás Da coxinha Para um cão De cozinha Deve ser Para um cão de guarda Pera aí Tem um canil Atrás Da Deve ser cozinha Para um cão de guarda Era como se algo Saísse correndo De lá Grande Uma sombra preta E eu vi passar Parece que ela vai ter Que tosar outro cão Foi muito rápido O vídeo relance O cão Estava deitado Levou um susto Saiu correndo atrás A sombra acabou Entrando na cozinha E as cadeiras Começaram a ser empurradas Como se algo Tivesse lá Tipo alguma coisa Entrou correndo Assim Saiu esbarrando em tudo Até as louças Que estavam lá Em cima da pia Foram derrubadas Coloquei meu cão Corria ao quarto dele E eu achei sentado na cama E me falou Girando os bracinhos O Titivaldi caiu Assim Quebrou tudo E chorava inconsolável Quem que é o Titivaldi? Custou acalmar Quando amanheceu Eu chamei a minha mãe Para contar E ela surpresa Falou que meu irmão Valdir Tinha ligado Para dizer A ela Que em viagem Cochilou no volante O seu carro Saiu da estrada Caindo num barranco O carro estragou Mas ele não sofreu Nenhum ferimento Que logo estaria em casa De algum modo Meu filho soube Antes de nós Do acidente Olha Aquela coisa que falam Que as crianças Pressentem Alguma coisa assim Que está para acontecer Quando a criança é pura É como se ela estivesse Pressentindo Algo que está por vindo Já nas energias Negativas da coisa Que aconteceu Já ouviu falar sobre isso? É Pode ser Mas é só em contê puro Que não dura muito, né? É Olá Milho, mini, milho Produção e gatinhos Vim aqui relatar Uma das minhas histórias Com sobrenatural Eu moro Em local rural E sempre quando tive Que me deslocar Para a escola Por exemplo Ficava longe Teria que caminhar Por 10 minutos Até o ponto de um ônibus Estava no meu último ano Do ensino médio No turno da noite E sempre o caminho De volta para minha casa Era um pouco longe Indo a pé Caminhando normal Mas nesse dia Estava tudo muito estranho Era umas 21h40 Quando estava com muita neblina E o céu fechado de nuvens Sem a luz da lua Refletir no caminho Teve que iluminar tudo Pelo celular Já que os postes do caminho Por coincidência Estavam desligados Estava de fone E segui meu trajeto Normalmente Mas parecia que eu nunca chegava Quando chegou Estava no 7 além Será? Isso era impossível Pois a minha casa Era perto da pista Onde passava o ônibus Mas o caminho Era de costume Eu conheço o local Que eu moro Com a palma da mão Passando-se alguns minutos A mais Estava cansado Andando por um caminho Cheio de neblina Parecendo nunca acabar E ouvindo passos Atrás de mim E sussurros Quando do nada Consigo ver a minha casa E quando cheguei mais perto Tudo voltou ao normal A neblina tinha sumido E pelo tempo Que eu devia ter caminhado Deveria ter passado Uns 20 a 30 minutos Mas quando eu olhei A hora no celular Eram exatamente 21h50 Exatamente 10 minutos estimados Onde o meu trajeto Era comum Até a casa Nunca entendi O que aconteceu Nessa noite Será que você foi abduzido E aí durante esse tempo Você teve um lapso Temporal E depois eles te devolveram 10 minutos Que é o tempo Que você gastaria ali Então eles voltaram No tempo E te devolveram Será que é algo assim? Uma pessoa passou Pelo set além Voltou no tempo E voltou 10 minutos Lê meu relato Oi milho Minimilho produção Eu não lembro Quanto tempo fazia Que o meu pai Tinha falecido Mas eu dormia Em um beliche Na cama de baixo Naquela noite Eu tava lendo a bíblia E dormi com ela aberta Sobre o meu peito Milho Eu sempre tive sonhos Muito lúcidos E no sonho O meu pai abriu A porta do quarto E disse Filha Eu vim te buscar Nesse caso Talvez seja melhor não ir E daí no sonho Eu levantei um pouco A cabeça E disse pra ele Mas pai Ainda não tá na minha hora Milho do céu Até hoje Eu fico pensando Será que se eu tivesse Aceitado o convite dele Eu teria morrido Naquela mesma noite Abraço a todos vocês Amo muito esse canal Olha Ainda bem que você não aceitou Talvez seja melhor Conviver com essa dúvida Oi milho Minimilho produção O relato que eu vou contar É da minha mãe A minha mãe infelizmente Não chegou a conhecer o pai dela Ele faleceu pouco antes dela nascer Quando ela cresceu Ela viu fotos dele Assim ela pôde saber como ele era Ainda me lembro de uma foto Que ela nos mostrou dele Em que ele estava rodeado de cachorros E dava pra ver Que minha mãe puxou muito a ele Ela tem feições bem parecidas Com as que ele tinha Enfim Ela tinha uns 13 anos de idade Estava no quarto dela Lá no segundo andar Era dia E quando ela olhou pra janela Viu que tinha um homem lá Do lado de fora Se ele pedir pra ir com ele Não vai É Ela se assustou Porque pensou Eu tô no segundo andar Como pode ter alguém aí E aí ela reconheceu Que era o pai dela Nessa hora Ela não sentiu mais medo E ficou paralisada Olhando pra ele Ele sorriu pra ela E desapareceu Não desapareceu do nada A imagem dele foi apagando Até não ter mais nada Foi ficando transparente Assim sumindo Deu tipo um fade Ela disse que chorou Depois disso Mas nunca contou pra ninguém Até porque Quem iria acreditar nela Ela só contou pra mim E minhas irmãs E agora para todos Desse canal Olha só Gente conhecida voltando Que eu já disse aqui Que se você me conhece E infelizmente falecer Não precise voltar Tá bom? Eu vou ficar sabendo Que você foi E não tem mais o que conversar Depois disso, né? Quando eu for também A gente conversa Oi milho, milho, milho Produção Outro dia eu ganhei um jogo Do meu namorado Mas ele não era compatível Com o controle Então eu estava configurando ele Pra funcionar Já era noite E eu lá tentando fazer dar certo Quando do nada Eu vejo um moço alto Sem olhos Com roupas pretas E algo na cabeça Ele me olhava com uma cara de Eu sei tudo de ruim Que você fez E o que você fez de ruim? Será que mais alguém Deveria saber Que você fez? Com um sorriso estranho E mesmo sem olhos Sentiu um olhar profundo Daquele bicho Peguei o celular E mandei mensagem Pra minha mãe Implorando pra ela Pedir pro meu pai E vir me buscar Eu estava paralisada Será que essa não era Sua consciência? Depois de longos nove minutos Brincando Que tinha uns quatro anos Um menino Então ele me falou Não pega esse elevador Que você pegou Porque ele está quebrado Pega outro elevador E apontou pro outro Mas o elevador Não estava quebrado Eu desci nele Várias pessoas Estavam descendo dele O tempo todo Mas ele só se dirigiu A mim Só mandou eu Não descer no elevador Aí eu fui no mercado E quando eu voltei A mesma criança Falou a mesma coisa Ou seja Pra eu não Pegar aquele elevador O pai estava com ele Então eu perguntei Ao pai dele Se o elevador estava quebrado Ele disse que não Inclusive Enquanto eu fui no mercado Ele viu várias pessoas Pegando aquele elevador Sem problemas Eu então entrei no elevador E ele disse Pra eu não pegar O moleque está aviso Nem mesmo Acesse o que vai fazer Assim que eu entrei No elevador Que só tinha eu dentro A porta fechou Deu um curto circuito O elevador despencou Fiquei mais de uma hora Lá dentro Começou a entrar Vento quente Dentro do elevador Passei mal Desmaiei Quase faleci Quando me recuperei Eu perguntei a síndica Se aquele elevador Tinha quebrado ultimamente Algo que a criança Pudesse ter visto Lá do playground Mas ela disse que não Aparentemente A criança previu O futuro Tá vendo? Mais uma vez Aquele negócio Das crianças puras De coração Que percebe As energias As energias Negativas Do que vai acontecer Depois cresce um pouco Começa a mentir É algumas né Milho me nota Minha história aconteceu Quando eu era criança Uns 12 anos Eu estava indo dormir Até que eu apaguei Muito mais rápido Do que o normal Depois de um tempo Eu levantei Quando eu olhei pra cama Eu me vi dormindo Fiquei muito confuso Era como se eu estivesse Flutuando Isso aqui chama Viagem astral Milho do céu A minha cama Ficava ao lado da janela E foi aí que eu vi Uma mão Que parecia ser feminina Bem pálida Indo em direção Ao meu braço Aí eu voltei pro corpo E olhei rapidamente Para o meu braço E nele tinha uma marca Bem avermelhada Em forma de mão Depois disso eu vi Algumas vezes De canto De olho Uma menina Pálida De cabelos negros Mas sempre fingi Não vi-la Melhor fingir que não viu Pela fingir que não viu Você também Com o tempo parou E nunca mais Sai do meu corpo Sai do meu corpo Passei um bom tempo Sem dormir direito Depois disso Mas às vezes Me sinto observado Obrigado Milho Minimilho Produção Dizem que isso aqui Acontece quando você Dora muito pesado De repente E você tem aquela sensação De que você está caindo Sabe Então algumas pessoas Têm essa sensação E acordam E algumas pessoas Que tem essa sensação Não acordam E aí é como se a alma Estivesse saindo do corpo Ela consegue se ver Assim Ver tudo ao seu redor Mas parece que ela está Meio que flutuando no ar Já ouvi falar sobre isso Já pesquisei sobre isso também Oi Milho Hoje eu vou contar um relato Que ocorreu com a minha avó O nome dela é Maria Bom Ela é evangélica E nunca acreditou Nesse negócio de espíritos Mas ela já viu E já sonhou Com entes queridos falecidos Em setembro de 2021 A prima dela A Lena Você que era Lana A Lena Estava internada no hospital E a Maria Estava muito triste Com toda essa situação Obviamente Em uma madrugada A Maria sonhou Com ela No sonho Era velório De um outro parente Minha avó E a Lena Estavam numa rua A Lena Estava toda arrumada A Maria Perguntou onde ela estava E a Lena Respondeu que tinha ido Ao salão Para se arrumar Para o velório Daí a Maria Disse arrumar Para o velório É esquisito Mas enfim Daí a Maria Disse que também Queria ir ao salão E perguntou Para a prima Que horas seria o velório E a Lena Respondeu que seria Às 5 horas da tarde Guarde bem essa informação No dia seguinte A Maria Me contou o sonho Horas depois A Maria Recebeu A ligação De um parente Dizendo que a Lena Tinha falecido Naquela madrugada E que o velório Seria às 5 horas da tarde Assim como ela tinha dito No sonho Hoje só Quer dizer Só não A maioria Relatos de gente Que conversou no sonho Com o falecido E com essa A gente encerra Espero que você tenha gostado Deixe o seu like A sua história Assistam outros vídeos do canal Até o próximo vídeo E tchau